Colas Afix Hot Melt A Afix Hot Melt Beige é ideal para padrões madeirados claros e escuros. A Hot Melt Branca deve ser aplicada em móveis brancos com fita de borda neste padrão. Já a Afix Hot Melt Transparente pode ser utilizada em todos os tipos de MDF. Não há necessidade de interromper o trabalho para esvaziar e trocar o conteúdo do coleiro. As colas Hot Melt possuem alta resistência à temperatura e podem ser utilizadas em coladeiras manuais, automáticas e semi-automáticas. Utilize também o limpador 140 para coleiro e o limpador de peças Afix.